Olá pessoal, Gustavo Oliveira aqui, nós estamos aqui na Fazenda Santa Tereza eu já estive aqui, já agarrei um vídeo para vocês da Fazenda, eu estive aqui hoje e o que aconteceu? Hoje a gente encontrou a bomba em pleno funcionamento e mostrar para vocês como é o sistema de bombeamento funcionando e passando pelo sistema de filtragem, tá? Uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção e façam isso, independente se você está iniciando ou se você está produzindo já porque se você não tiver um filtro de qualidade, a sua fazenda vai ter muito problema com infestação de peixes indesejados quais são os peixes indesejados, Gustavo? Traíra, tilápia às vezes tilápia também, vem do rio, vem do riacho você também pode ter piranha, enfim, os peixes que tiver dentro daquele manancial de água que você captar sua água, tá? Aqui é uma água que ela está vindo do rio Igarassu, tá? O rio está logo ali atrás, então essa água ela está indo, colocou na água de abastecimento e uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui o filtro é feito por etapa, tá? É... se você analisar a gente tem aqui, ó... tem essas ranhuras aqui, ó... essas... olha, para quem é de rastro essas ranhuras aqui a gente também faz no... em rastro, tá? Para quê? Aqui está quebrado mas olha aqui, ó... essa ranhura aqui, ó... ó... mais ou menos isso aqui vai determinar a tábua. Como é que ela funciona? Então isso aqui é o filtro de tela essa tela aqui, claro, tem que ser substituída, ela está rasgada, por isso que ela não está funcionando mas como é que ele funciona? Ele funciona é o seguinte, ó... eu coloco ele aqui, ó... ela tem que, ó... se passar e aqui, ó... quando a água passar, ela vai sendo filtrada, tá? Lembrando, isso aqui é o último filtro ó... a técnica de filtragem é o seguinte, ela passa por uma tela maior, ó... a tela maior é essa daqui, ó... tela azul, ó... essa aqui... os peixes maiores ficam nela e essa aqui é a coleta de ó... tem que ter uma tela maior, ou uma menor essa aqui já é uma tela de mil micra, tá? Eu vou mostrar a tela de quinhentas micra, ó... é aquela tela chamada de mosquiteiro ela é conhecida como tela de mil micra, tá bom? Aí o que acontece? Só com aquela não vai ser tão eficiente mas por que que aqui está sem essa? Vou dizer uma coisa... isso aqui é como uma questão de segurança o filtro, ele é composto... vamos aqui me acompanhar aqui... ele é composto da seguinte forma, pra não cair, né? ó... aqui ó... a água caindo, ó... ó... aqui é interessante o filtro é esse aqui, ó... aqui, pessoal, acontece o seguinte... ali, ó... é a mangote da bomba, ela tá jogando ali, ó... eu vou tentar... só pra nós ver aqui, ó... em cima... ó... então aqui é o mangote... ó... a bomba ela tá jogando ali, ó... ó... só pra você entender... ali é o rio, ó... pra você entender o filtro, ó... vai fazer um pouco barulho, mas... acredito que dê... vocês é direito, ó... ali... é o rio, rio Guaraçu... a bomba capta a... ela é um motor de... deixa eu mostrar aí pra vocês, ó... ali é um motor de 30 CV... e essa bomba, ela tem uma vazão, aproximadamente, ó... a vazão dela, ó... ela tem uma vazão, aproximadamente, de 200... 200 a 300 metros por hora... então ela joga aqui... a água... a água... filtra, ó... passa... para aquela... para aquele sistema de filtragem lá, ó... todinho, ó... olha aí, ó... o que que acontece... nesse exato momento... ova de peixe... é... peixe... qualquer tipo de... de... de organismo vivo... vai ficar preso naquelas... naqueles... naquelas... naquele filtro... aí vocês perguntam... Gustavo, que material é aquele? aquele material ali, pessoal... nada mais é... do que... concha de marisco... a gente tem muito marisco aqui... ah, mas eu não tenho marisco... eu posso fazer de quê? você pode... pode fazer da seguinte forma... colocar brita... ou então mesmo... não ter isso aqui... colocar só tela... aquela tela que eu mostrei no início do vídeo, tá? ó... o que que acontece... eu vou tentar... pronto, ó... estou aqui em cima do filtro... é um filtro resistente, ó... ó... só para vocês verem, ó... está aqui a água, ó... a água está passando, ó... aí ela filtra, ó... então... esse marisco... ó... ele é um marisco que ele... ele corrige a alcalinidade também... entendeu? naturalmente... isso é muito bom... tá certo? aí tem essas telas, ó... o que eu falo nas telas? eu falo que as telas, ó... de... de... de 500 micas... a 1000 micas... seria essa daqui, ó... fazer um filtro todo de tela aqui... aqui sendo uma tela mais fina... essa tela aqui... a função dela só é para... para segurar o marisco, tá bom? as constes de marisco... aí o que acontece... a água passa... filtra... a gente diz... essa água não vem nada... ela é limpa, limpa, ó... mas ela vem sim, tá? é... se não... olha... quando a gente chegou aqui... tinha muito camarão... tinha muito piaba... tinha muita traíra... piranha, tá certo? e isso tudo... atrapalha o peixe... o crescimento... tá bom? e atrapalha bastante, pessoal... muito mesmo... então... eu quero mostrar isso aqui para vocês... e que você... entenda... que... a piscicultura... é um setor muito lucrativo... mas algum detalhe... não pode ser... é... negligenciado... tá bom? certo? então ele não pode ser... negligenciado... essa parte... da piscicultura... parece brincadeira... tá certo? parece muito brincadeira... mas... só isso aqui... já evita muito prejuízo... muito mesmo, pessoal... isso aqui, ó... é uma coisinha simples... que às vezes... por protartinação... você deixa para depois... ah não... vou fazer daqui... uns 10 dias... 15 dias... é simples... e evita... prejuízo... como é que ele evita? você colocou... vamos supor... você coloca ali... no pânico daquilo... de 2.400 metros quadrados... bota... é... 10 mil peixes... ou bota... 2.500 peixes... botando 2.500 peixes... por exemplo... se você botar a ração... para 2.500 peixes... e essa ração lá... se tiver o 2.500 peixes... tranquilo... ele vai ter que começar a alimentar em tudo... mas se você não tiver um filtro desse... eu garanto para você... isso... para quem... está captando água de... superficial... de rio... riacho... qualquer lugar que tenha peixe... então o que é que acontece? se você não faz isso... um filtro desse... o que é que vai acontecer? você vai colocar a ração lá... vai vir a orva de peixe daqui... o peixe vai eclodir lá... ele vai se reproduzir lá... quando você imaginar... que tem 2.400 peixes lá... não vai ter... vai ter 3.000... 10.000... 20.000... o que é que vai acontecer? o seu oxigênio... as suas taxas de oxigênio... vão baixar muito... nitrito... amônia... vão aumentar... e a sua ração não vai ser suficiente... para o seu peixe crescer... aí você diz... ai meu peixe não está crescendo... qual é o primeiro sinal... que isso vai acontecer... na sua realidade? o peixe não está crescendo... o que é que vai acontecer? você vai jogar a tarrafa... quando você jogar a tarrafa... vai vir... a levina... aí você identifica que lá... já está... já está com esse problema... aí você diz... como é que eu resolvo agora isso? só existe uma forma de resolver... é secar o tanque... fazer... é... fazer a seleção do seu peixe... colocar em outro viveiro... e aquele resto... que fica lá descartar... aí diz... ai meu Gustavo... eu vou perder muito tempo... é melhor você perder tempo... do que perder dinheiro... ou então... se você levar esse ciclo até o final... você vai ter um prejuízo enorme... então... parece... que é que eu digo... não negre em si... não procartim na piscicultura... deixando para depois... o que deve ser feito agora... tá bom? pessoal... só queria mostrar para vocês... a importância... como funciona... e o filtro... a sua funcionalidade... na piscicultura... tá certo? valeu... e até a próxima!